Como perder gordura da barriga rápido e ainda aumentar seus glúteos com 5 exercícios super simples que qualquer iniciante consegue fazer. Ideal para mulheres que tem uma vida corrida e não tem tempo a perder, esse método já foi testado e aprovado por profissionais da educação física e personal trainers e não leva mais que 8 minutos de treino por dia. É possível ter a barriga dos sonhos e aquele bumbum redondinho e bonito em um mês e em casa, sem equipamentos e sem academia. Tudo o que você precisa é de um tapete e de um pouquinho de disciplina para conseguir fazer esse treino rápido e simples por 30 dias, 3 vezes por semana. Os próximos exercícios foram escolhidos a dedo para você perder a barriga rápido sem equipamento especial e ainda aumentar seus glúteos em casa, porque você é dona do seu tempo. Os próximos exercícios foram escolhidos a dedo para você perder a barriga. Os próximos exercícios foram escolhidos a dedo para você perder a barriga. Os próximos exercícios foram escolhidos a dedo para você perder a barriga. I would do it all again I would do it all again I would do it all again And again I've made some mistakes in pain Something that is cannot change I try to do it fast that I can I wish it all the way But I would do it all again I would do it all again I would do it all again Again, again 99 Fly to light Don't move hands up to the sky That's what I do Just run away The pistols on me But it's not what I say Just like it's all fine But I see it much clearer now I see it much clearer now So much clearer now I've made some mistakes in the past Something that is cannot change I try to do the best that I can To wish it all the way I would do it all again 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 Again, 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 again A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack us if we weren't going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I want to see the stuff the world has got in store I want to take it all and I'm falling The city skate by night I want to catch up my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Tomorrow feels a year away Like the second is the beginning and the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I want to see the stuff the world has got in store I want to take it all and I'm falling The city skate by night I want to catch up my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 I'll see the Stockholm lights 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.